Já pega o seu hamburguinho, o seu suquinho e se prepara pra dar muitas gargalhadas Porque nesse filme eu vou trollar muito o Flint, aquele vilão, aquele vilão malvado bem ali que sempre me pega no Monster Lab Então se você quer ver eu trollando ele muitas vezes, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho E agora, vamos começar essas trollagens logo, Noila? Hoje eu vou usar as melhores armaduras pra trollar o Flint no Monster Lab do PK-XD Então enquanto eu tô escolhendo a próxima armadura que eu vou usar, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho E é claro que eu não poderia usar outra armadura pra começar se não a armadura da nova atualização E olha só que eu já tô com ela aqui galera E o mais legal dessa armadura é que eu posso voar com ela infinitamente, olha só Eu tô aqui em cima e eu tenho certeza que o Flint não vai conseguir me pegar enquanto eu estiver aqui na parte de cima Com meus super poderes Mas tem um problema também, se eu olhar pra baixo, aí ele pode acabar me perdendo Então eu tenho que ficar aqui ó, sempre olhando pra cima e tal Porque se eu olho pra baixo, a armadura desce também assim ó galera, tá vendo? E aí ele pode me pegar aqui embaixo Então vamos em busca de todos os pegaminhos, todos os livros, sem se preocupar com o Flint, porque eu não tenho medo dele Se bem que aqueles braços dele são bem longos hein galera, será que se ele esticar o braço pra cima ele vai acabar me pegando? Ai meu Deus do céu, que medo! Ai quer dizer, eu acho que agora é a hora que a gente tem que ficar aqui em cima Porque ele tá em algum lugar por aqui Uou! Galera, vocês viram só? Olha só, ele vem aqui embaixo de mim Então quer dizer que o braço dele não estica o suficiente pra ele me pegar Eu pulei e fiquei aqui em cima e ele não conseguiu me pegar Eu sei que não deu pra ver direito, mas é porque eu não posso olhar diretamente pra ele ó Porque se eu subir aqui galera e eu olhar pra baixo ó Se eu olhar muito pra baixo eu começo a descer Então eu tenho um limite que eu posso olhar pra baixo Ai meu Deus do céu Tá, tá faltando um livrinho só agora e uma pessoa já foi akumatizada Eu acho que essa vai ser a nossa missão galera O Flint tá bem aqui Ai meu Deus do céu Ele tá tentando me pegar, mas ele não vai conseguir galera Ai ai, quase que eu desci Tá bom, tá bom, deixa eu correr daqui Eu acho que é melhor ficar longe daqui Vamos procurar o último livro que tá faltando Já que só tem a gente bem aqui de armadura E ó, ele tá lá do outro lado Beleza, vamos voando pra lá pra gente pegar Ó, vamos aproveitar pra ir voando aqui por cima E o legal de usar a armadura que voa é que a gente não precisa ter medo Eita galera, pera aí, eu vi alguém passando aqui Tá, foi a menina, a menina pegou Então deixa eu tentar trazer o Flint pra cá Já que a menina já vai entregar Beleza, eu acho que ela ainda tá por aqui Ela deve tá com medo Ah, onde será que ela tá? Será que ela vai entregar? Ai galera, eu tava quase pegando o livro Mas a menina pegou E agora eu não sei onde que é que ela tá Tá, ela tá bem aqui Então eu vou tentar fazer meio que um escolta de armadura super poderosa Porque assim o Flint não vai pegar ela Ele vai ficar com medo da minha armadura Vai rápido menina E entrega esse livro Pra gente poder ganhar E eu dá risada da cara do Flint Parece que você não é tão poderoso assim, não é mesmo? Então como na última partida a gente usou uma armadura pra poder sair voando Agora eu decidi que eu não quero mais voar e me esconder Eu quero ver se esse Flint é rápido mesmo Por isso eu tô aqui com minha armadura de velocidade Então eu vou correr mais rápido do que todo mundo Pegar os livros E ele não vai nem fazer nada Porque eu tenho certeza que ele não é tão rápido a ponto de me pegar Galera, nem ele nem aquele cachorrão lá dele Eita, olha só Falei dele, ele tá bem aqui Mas como eu não tenho medo Eu posso até passar aqui Chama ele de boboca E tchau Ele não vai conseguir me pegar mesmo Porque eu tô super rápido Olha só Mesmo essa armadura deixando um super rastro azul Ele não vai me seguir Porque ele sabe que ele não consegue me pegar Porque eu sou muito rápido, galera Eu só preciso tomar cuidado Pra não me encontrar com ele Na hora que eu virar a esquina assim, ó E puff, dá de cara com ele Isso seria um baita azar mesmo E como eu sei que ele tá pra esse lado Eu vou correr pra cá Porque eu sei que eu não vou ter chance de encontrar com ele Tá bom Beleza Vamos correr aqui pra entregar esse primeiro livrinho Olha só Deixa eu passar por aqui E beleza Ainda faltam três livros aqui E a gente tá bem devagar Olha só, galera Ele tá ali Meu Deus Eu acho que ele pegou a menina bem ali Porque eu vi ele correndo naquela direção, galera E eu vou correr na mesma direção que ele Porque, como eu já falei Eu não tenho medo do Flint, galera Ele que tem que ter medo de mim Porque eu vou ganhar dele de novo aqui Usando outra armadura Tá Só pra onde tem esses livros Eu não tô encontrando nenhum Tá, galera Tem um livro bem aqui perto, ó O da Bombia Tão faltando três livros Será que eu vou conseguir pegar todos esses três livros Que estão faltando Em menos de cem segundos Que é o que tá faltando, ó Já tem outro bem ali Pena que eu não posso pegar dois livros ao mesmo Pena que eu não posso pegar dois livros da mesma vez, né, galera Se não eu pegava dois livros E aí ficava fácil eu entregar Isso é meio estranho Eu não poder pegar os livros, né Já que eu tenho dois braços Eu poderia carregar dois livros Mas tudo bem O outro livro já está bem aqui E eu vou entregar E vai faltar pouco mais de... Ai, a porta fechou na minha cara Um minutinho Pra gente poder entregar o último livro Que tá lá do outro lado E ninguém foi pegar A armadura de gelo Porque ela além de pular cinco vezes Ela também é muito rápida Por causa do gelo E ela deixa um rastro de gelo Que faz eles derraparem também Isso é muito legal Mano, que susto que eu levei Na hora que eu vi O Snoozy ali no meio, galera Eu até ia falar flint aqui Porque eu tô até nervoso Porque apareceu um bichão Dormindo lá E eu não tava esperando Pra vê-lo Porque nas outras partidas Eu não encontrei com o Snoozy Eu achei que ele devia estar até De férias E pra quem não sabe Quem é o Snoozy Que eu tô falando É aquele cachorrão gigantesco Em formato de dragão Que tava ali No meio da partida E ele tentou me pegar Vocês viram que ele tava Bem bravo comigo Mas ele não foi páreo Para os meus poderes de gelo E ele ficou congelado Lá pra trás Galera Muito, muito legal Mas agora a gente precisa encontrar Mais livros aqui E opa, flint Parece que você tentou me pegar aqui Mas você não vai me conseguir pegar Porque eu sou muito veloz E meu Deus O Snoozy deve estar pra cara Galera É bom eu tomar Bastante cuidado Deve ter algum livro por aqui Já que o Snoozy tava dormindo bem Aqui nessa parte Olha só Sabia galera O Snoozy sempre fica deitado Perto dos livros E como tem dois livros aqui Ele tá perto de mim Ai meu Deus Agora eles vão tentar me prender aqui Será que eles vão conseguir? Ai Eu preciso conseguir dar um ale aqui agora Tá Deixa eu passar voando por aqui E com o meu poder de gelo Eles não vão conseguir Me pegar E essa foi ainda mais rápido A gente venceu Fica congelado aqui Seus bobões Hoje eu vou usar veículos Do Monster Lab Pra trollar o vilão malvado Do PK-XD Então se você quer ver isso Já deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho Então galera Eu já tô aqui dentro do minigame Com o meu carro da polícia Porque sim Agora a polícia vai atrás Não só dos bandidos Do flint E daquele snooze Mas também Dos livros E a parte mais legal É que a gente tem aqui O super boost E meu Deus É melhor deixar esse boost Pra quando O flint aparecer Tá Já que o flint Tá aqui desse lado Eu vou lá para o outro lado Pra gente não ter que Trombar com ele galera Porque ele é simplesmente Muito perigoso E quem tá me ajudando aqui É o João Que é um membro Da escolinha dos espiões Que eu chamei Pra poder me ajudar Porque enquanto Eu tô aqui Diregindo de boas Ele pode ir pegando Os pergaminhos E tal Ai meu Deus O flint tá aqui Foge Foge Ai meu carro Ele bateu Não Ai galera Vocês viram Eu bati o carro Na parede Tá pessoal Vamos pra outra rodada Aqui então E agora eu peguei Um carrinho Um pouquinho menor Porque a gente já viu Que com aquele outro carro lá Eu não fui tão bem Porque ele é um carro Muito grande Mas esse carrinho aqui É um carrinho de supermercado Então eu acho Que vai dar certo agora Porque ele é mais fácil De controlar E também tem esse boost Tá vendo só que legal Então quando o flint Chegar perto da gente É só a gente dar um boost E controlar mais fácil Pra gente fugir dele E quem tá me ajudando Aqui também agora É o Leozinho Sim Ele também é membro Da escolha dos espiões E eu tô chamando Um membro de cada vez Pra poder me ajudar E opa Encontramos aqui O primeiro livro Boa Leo Pega aí E agora vamos lá Entregar esse super livro A gente só tem que torcer Pra não encontrar Com o flint No meio do caminho Aqui né galera Porque se a gente encontrar Com ele Vai ser muito ruim E ele acabou De pegar uma pessoa Vocês tão vendo ali embaixo Ele pegou uma pessoa E eu não sei Onde é que ele tá Eu vou aqui Perdoar esse cantinho Porque vai que ele tá Por lá né galera Se ele tiver lá no meio Aí ferrou Não Eu acho que a gente Vai conseguir entregar Porque a gente já Tá aqui Bem pertinho Boa Olha só Conseguimos entregar O primeiro livrinho Bem aqui Com a ajuda do Leo Que tá entregando E a gente tá só Carregando ele Tipo o motorista Que a gente tava Da última vez Só que agora O motorista De carrinho De supermercado Bom Acho que os livros Já vão começar A aparecer bem agora E a gente precisa ir Nessa direção Quer dizer Se a porta Não ficasse trancada Bem na nossa cara Né Leo Tá bom Não deu pra pular Não deu pra pular agora Mas agora a gente Pode passar E olha Tem um outro pergaminho Bem aqui do lado Galera Que sorte a nossa Tá Deixa o Leo pegar aqui Ele desceu do carrinho Pra poder pegar E agora subiu de novo Beleza Olha só o tanto Que é mais fácil Pra controlar Com esse carrinho Galera Se eu tivesse Com outro carro A gente ainda tava Tentando manobrar lá Porque ele é muito grande Ele também é mais rápido Mas não Mas nem sempre Tudo que é mais rápido É melhor né galera Porque ele é mais rápido Mas se a gente Bater na parede Aí não tem como Sair do lugar Bom O último pergaminho Tá ali daquele lado E a gente precisa ir lá Pegar Porque ninguém pegou Até agora Galera Será que a gente Vai conseguir pegar Ai meu Deus do céu Tá Tá ficando vermelho Nessa direção aqui Então provavelmente O Flint Tá por aqui E até agora A gente não encontrou Com o Snooze Ai meu Deus Será que é o Flint Ou o Snooze Que tão por aqui Isso tá vermelho Tá me deixando com medo Eita Olha ali galera Tem duas pessoas Que foram pegas Bem ali E elas vão tentar Pegar a gente também Aqui no nosso carrinho Ai meu Deus Parece que a gente Não tá com sorte hoje Mesmo com esse carrinho Vai ficar difícil Olha O menino pegou ali Ele vai entregar Beleza Ah não O monstro O monstro correu Atrás dele Pegou ele Ai meu Deus do céu Léo Só sobrou nós dois agora O que a gente vai fazer Eles são muitos E a gente É só um Ah não Ai meu Deus do céu Eles tão vindo atrás da gente Léo Não vai dar certo Ai 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 Tá bom Eles desistiram Mas faltam só 15 segundos E tá rodeado de monstros Por aqui Olha só Eles vão pegar a gente A gente tá encurralado Não Tá galera Vamos então Pra mais uma rodada Bem aqui Na última vez A gente quase conseguiu Pessoal Porque a gente tava Com aquele carrinho E eu já entendi Que a gente não pode pegar Carros muito grandes Veículos enormes e tal Porque fica difícil Pra controlar Então agora Eu chamei o meu amigão Luiz Felipe Pra poder me ajudar E a gente tá aqui De motinha Da Ladybug Ou seja Além de ser uma moto Ela é veloz Ela é pequena E o melhor de tudo É da Ladybug Ou seja É de super heróis E opa Já encontramos algo Bem aqui Beleza O Luiz foi lá pegar E agora ele Ah tá Achei que ele não ia querer Mais minha carona Pra entregar Vamos lá entregar E olha só Como a moto já é um pouquinho Mais rápida galera Ou seja Eu tô sentindo Que agora vai Já foram entregues Três livrinhos Três pegadinhos E até agora Ninguém foi pego Ou seja A gente tá aqui Bem demais Não só eu Mas o pessoal Que também tá entregando aqui Porque eu e o Luiz A gente já entregou Dois A gente já entregou Um E agora A gente vai em busca De mais E a galera Já entregou dois Ou seja Estão faltando Só dois pegadinhos Onde será que eles estão A parte boa É que ninguém foi pego Ainda Ou seja Se ninguém for pego Até o final Fica muito mais fácil Pra gente Galera Uma coisa estranha É que eu já joguei Três partidas E até agora Eu não encontrei Com o Snooze Mas também não tô reclamando Isso é bom Ai meu Deus Foi só falar Tá vendo galera Agora ficou vermelho Será que é alguém Que tá vindo atrás da gente Ah não Eu fico com medo Será que eles estão vindo De qual direção Será que vai ter alguém Atrás dessa porta Olha só Alguém acabou de ser pego Bem aqui Olha só a pessoa Que foi pega Ela tá ali galera Ai meu Deus Isso não é uma coisa boa Quer dizer que o Flint Ou os nudes Devem estar por aqui Tá bom O Felipe vai lá pegar Felipe vai lá Tinha coragem Vai lá pegar a bomba Que eu não vou lá não Porque senão Fica difícil pra eu monobrar Vai logo Felipe Você tá com medo velho Ai ele tá com mais medo que eu Tá boa Ele foi corajoso E pegou a bombinha Agora tudo que a gente Precisa fazer É ir lá Entregar E meu Deus do céu Tomara que o monstro Ai ele tá ali Tá bom Deixa eu acelerar Pra esse outro lado Boa Vocês viram A gente quase foi pego Mas com a minha manobra furtiva De motocicleta A gente conseguiu escapar Boa Agora a gente entregou Mais um E o Felipe Deu até uma risada Malvadona Porque a gente Conseguiu vencer Essa foi fácil Fácil Galera Eu vou jogar PKGD No modo imortal No Monster Lab Isso quer dizer Que o Flint Não pode me pegar E eu vou vencer Será que ele vai ficar bravo Deixa o like Se inscreve no canal E assiste o vídeo Até o final Se você quer descobrir Tá pessoal Eu já tô aqui dentro Do minigame Do Monster Lab E agora eu tô Finalmente pronto Pra poder começar A trollar o Flint E o Snooze E também Todas as pessoas Que eles enfeitiçarem Aqui no meio Do caminho E pra fazer isso É muito simples Como vocês podem ver O meu celular Tá habilitado Aqui no cantinho Da tela do PKGD Porque eu fiz um bug E tudo que eu vou Precisar fazer Pra poder trollar O Flint Galera É abrir a câmera Do meu celular Mas não é pra tirar foto Na verdade É porque Quando eu abro a câmera Ela é meio que Uma proteção Porque o Flint Não pode me pegar E meu Deus do céu O que que é isso daqui galera Tem um Um fantasma aqui Ai meu Deus do céu Tá Tomara que eu não seja Um fantasma do Flint Era só o que me faltava Ai tá bom O fantasma não tá me seguindo Mas agora A gente tem que procurar O Flint Aqui dentro do minigame Ou então Procurar os livros Né O que a gente achar primeiro Até porque A nossa missão aqui É vencer Só que vai ficar Muito mais fácil Vencer Com esse modo Imortal Né Eu apelidei assim Porque basicamente É um modo que eu fico Sem que ele possa Me atacar Aqui dentro desse jogo Então Eu fico basicamente Muito poderoso Porque tudo que o Flint Pode fazer É me pegar Mas agora Ele não pode mais fazer isso Porque eu sou super poderoso E opa galera Tá É bom a gente tomar cuidado Olha só Vocês viram que ficou vermelho Bem quando eu tava Aqui ó Isso quer dizer que o Flint Tá por aqui Em algum lugar Mais onde Olha só Ele tá ali galera Será que ele vai vir Atrás de mim Eu acho bom ele não vir Atrás de mim mesmo Porque se ele vier Ele não vai me pegar De qualquer jeito Galera Mas muitos de vocês Ainda devem estar duvidando Que ele não pode me pegar Né Então Eu vou mostrar pra vocês Galera ó Eu vou chegar perto dele E vocês vão ver que ele não vai conseguir Me pegar Não Cadê ele Olha só Ele tá aqui E aí é só Eu abri minha câmera E olha só Que legal isso daqui Pessoal Ele vai tentar me atacar Mas ele não conseguiu E aí ele vai ficar preso aqui em mim Até que apareça alguma pessoa Pra ele poder pegar Então Vamos torcer pra ele sair daqui logo Tá Como ele não saiu galera Eu vou clicar aqui ó Pra gente se teleportar Pro centro do PK-XD E agora A gente voltou pra cá E ele não me pegou Muito Muito fácil Isso daqui Mano O Flint é muito tonto E a gente acabou De trollar ele E meu Deus do céu Parece que já tá vermelho de novo Será que é ele Bravo comigo E querendo Me pegar agora Vamos dar mais uma chance Pra ele Será que ele vai conseguir Me pegar agora Ai meu Deus do céu Galera Para pra pensar Os livros ainda não foram entregues Aqui dentro do jogo E talvez a gente perca A gente tá aqui Só perdendo tempo E ainda não entregamos Todos os livros Então Deixa eu ajudar o pessoal Também A pegar todos os livros Tá Todo mundo já pegou os livros Então agora Tudo que eu posso fazer É ficar zoando Da cara do Flint Onde é que será que ele tá Olha só Ele deve tá aqui por perto Galera Vamos ajudar essa menina A entregar o livro lá Por que ela não foi entregar No lugar certo ainda Hein Ah Na verdade O último garoto Que também tava com o livro Foi pego Então Acho que a gente não vai conseguir Vencer nessa Mas pelo menos O Flint não me pegou É Dessa vez Ele venceu Pessoal Mas na próxima partida Não vai ser tão fácil E pronto galera Eu já tô aqui dentro Do minigame de novo Só que dessa vez Eu não quero perder Porque na última partida A gente só ficou brincando E dando risada Da cara Do Flint E do Snooze Mas agora As coisas vão ser diferentes Porque eu não quero Só zoar com a cara deles É lógico Que eu também vou zoar Com a cara deles Né galera Mas eu quero zoar Da cara deles No final Quando eu tiver vencendo Porque olha só Eu acabei de pegar aqui O primeiro livro E agora A parte legal É que ele não vai poder Pegar a gente Mesmo a gente Tando com o livro aqui Então como eu vim Por esse lado E ainda não encontrei Com o Flint Nem com o Snooze Eu vou por esse lado Porque eu quero desafiar E rir na cara Do perigo Meu amigo Eu quero ver O que é que ele vai Fazer comigo Será que ele vai Ficar bravo galera Eu acho que agora Ele vai ficar Ainda mais bravo Porque ele vai ver Que eu tô com o livro E tô rindo na cara dele Meu Deus do céu Ele acabou de pegar uma pessoa Mas eu não sei Onde essa pessoa está Então vamos procurar aqui Porque eu quero Dar risada na cara dele Com o livro Mano Tá bom Ele deve estar aqui De algum lado Nossa Até agora Não ficou nem vermelho Nem sinal dele Pessoal Isso tá começando A ficar estranho Nem sinal do Flint Nem da pessoa Que foi pega E nem do Snooze Será que eles são Aqueles fantasmas Que estavam me assustando Ai meu Deus do céu Olha ele ali galera Ele vai pegar uma pessoa ali Ai meu Deus do céu Tá É a hora da gente lá Dar risada na cara dele Mano Tá deixa eu ver Onde é que ele tá aqui Meu Deus Ele subiu galera Agora tá começando A ficar preocupante Tá bom Ó Agora eu vou abrir A câmera aqui E o bichinho Não conseguiu me pegar Como vocês podem ver Pessoal Ele vai ficar aqui Dentro de mim Por enquanto Mas enquanto não aparecer Ninguém Eu acho que ele não Desaparece daqui O que é um pouco Assustador né Mas eu tô com o livro aqui E ele vai ficar querendo Tipo guardar caixão Sabe quando você tá brincando De pique esconde E ai você guarda no caixão Então é isso que ele tá fazendo E meu Deus O menino veio aqui Tentar me salvar Mas ele acabou sendo pego E agora Tá os dois aqui Tentando me pegar Parece que eles tão dando Uma bitoquinha no meu rosto Aqui ó Ei Sai pra lá Eu não sou amigo de vocês Pra vocês me dar uma bitoquinha não Tá bom Nós somos inimigos E vocês Não vão ficar aqui me pegando Galera Mas o único jeito De eles saírem daqui É se alguém chamar A atenção deles Ai eles vão sair correndo E eu poderia voltar Pra partida Mas como esse não é o caso E eu quero vencer Eu vou me teleportar Pra cá E sair da câmera E agora eu posso Entregar o livro Prontinho Agora só tá faltando Um livro Que a última pessoa Vai entregar Eu espero que ela entregue Pelo menos né Porque eu mesmo Por enquanto Vou tirar a onda Com a cara do Flint Que eu não encontrei Nessa partida ainda Eu só encontrei As pessoas que ele pegou Ai meu Deus do céu Cadê o Flint hein Eu não sei A única coisa que eu sei É que deu certo E agora A gente trolou ele Eu vou até aproveitar Pra abrir a câmera aqui ó E tirar uma foto dele Perdendo Olha só Que coisa feia O Flint perdeu Pra gente Toma essa Seu noob Pelo amor de Deus É impressionante O grau de maldade Que você Hoje eu vou fazer Várias trollagens Com o Flint Do Monster Lab Do PKXD Então se você quer ver isso Já deixa o like Nesse vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho Porque agora eu fiquei bravo E vou trollar ele E a primeira trollagem Que eu vou fazer com ele É claro Que é ficar invisível Então Ele não vai conseguir Me ver agora Pessoal E a gente vai pegar Todos os livros E dar uma risada Bem na cara Do Flint E claro Depois que a gente ganhar Né galera Porque se eu ficar Mandando emoji aqui Ele também Ah não dá pra mandar emoji Galera Então a gente pode dar risada Mas também não vai adiantar nada Porque se a gente der risada Ele não vai ver E nem a gente vai ver Então vamos rir aqui Só na gargalhada mesmo Mas Por enquanto A gente não tem motivo nenhum Pra rir Porque A gente não encontrou Nenhum livro Tá beleza galera Eu encontrei aqui o livro E também não dá pra gente Ver com o livro Aqui ó Eu tô com o livro Mas o livro Não tá aparecendo Isso é uma coisa boa Porque isso significa Que o Flint Não vai conseguir Me ver galera Tá bom Eu acho que eu vou por esse lado Porque pelo que eu vi Ele tá ali Pra aquele lado E ele já pegou uma pessoa Então aquele lado ali Deve tá um pouco perigoso Não é mesmo Vamos por aqui Que é mais seguro Prontinho Entregamos o nosso livro E agora a gente tá aqui de novo Indo em busca dos próximos livros E como vocês podem ver Só dá pra ver A nossa sombra aqui Porque o nosso personagem Está invisível Dentro do jogo Isso é uma coisa Muito boa galera Porque a gente pode passar aqui Desapercebido E olha Tem um livro bem aqui E por sorte Eu não fui visto Até agora Pessoal Isso é muito bom Vamos entregar esse livro Lá também E olha só Ele tá bem ali Meu Deus do céu Ele nem me viu Que bobão Olha só Eu dei a volta por aqui galera E nada de ficar vermelho Porque ele não sabe Que eu tô aqui invisível Olha só Ele tá ali Mas ele não conseguiu Vencer a gente Dessa vez Porque a gente tava invisível Montado no nosso pet Bem aqui Agora eu posso Dar risada na cara E agora pessoal A gente vai fazer Outra trollagem Com o Flint aqui Que é a trollagem De controlar ele Pra ele perder O minigame E olha só que legal A minha armadura Bugou aqui E tá meio que fechada Aqui as minhas dados Eu achei bem engraçado Isso daqui Mas agora Tudo que a gente Precisa fazer É clicar aqui ó Pra sair do minigame Da fruta E agora vai liberar A nossa mochila E a gente precisa Pegar o arco Pra fazer o bug Prontinho Peguei o arco Agora é só Sentar no chão E fazer o bug Da passagem secreta Olha só Prontinho É só dar uma flechada E agora a gente Vai conseguir Me pegar Jamais Porque eu vou ficar Fazendo ele De bobinho Então ó Vou deixar ele Vem aqui ó Junto com o Flint Meu Deus Junto com os dois Galera Eu vou fazer os dois De bobo Aqui ó Primeiro eles vão Vim pra cá Me procurar Desse lado aqui ó Eles acham que eu tô aqui né Aí agora na verdade Eu vou pra cá Olé Aí agora ele vai Vim procurar aqui ó Aí eu vou pra cá Olé E aí ele vai Vim lá do outro lado E agora ele vai Ficar aqui E agora eu vou pra cá Olé Ai meu Deus do céu Galera Eu soltei aqui ele Sem querer Só um pouquinho Porque chegou outra pessoa Pé Ele foi correndo Atrás de outra pessoa Mas agora Ele já voltou a correr Atrás de mim Bem aqui Tá pessoal Agora eu precisei Ficar um pouco longe Do Flint Porque basicamente Apareceu um livro Bem aqui E com certeza vai vir Alguma pessoa bem aqui Meu Deus Agora eu tô vendo Outra coisa também galera Só tem eu e mais um garoto E se eu deixar Ele não vai conseguir sozinho Então Eu vou ter que voltar Pro minigame Pra poder Tentar ajudar ele a vencer Então vamos nessa Tá beleza Deixa eu pegar aqui Um dos livros então E vamos lá Entregar Ai meu Deus Eu acho que isso Não vai dar tempo Tá beleza Já entreguei O último livro Tá lá no outro lado Será que vai dar tempo De eu pegar E voltar voando Tá beleza Último livro aqui E agora eu tenho 20 segundos Pra entregar E o garotinho Foi pego também Ai meu Deus Eu tô sozinho Mas Flint Eu acho que vai dar tempo Vocês não são vários Para mim Quer dizer 10 segundos galera Eu não posso ficar brincando Que peraí Na verdade Só tem Só falta Faltam dois livros Na verdade Não deu tempo Ah não Eu não acredito nisso Ficou faltando um livro Parece que ele Que tá dando risada Na minha cara agora Mas isso vai mudar Então pessoal Na nossa última partida A gente não conseguiu Ganhar do Flint Porque basicamente Eu fiquei lá enrolando Mas o pessoal Ainda assim foi pego Eu não sei como Mas o que importa agora É que a gente já ganhou Aquela outra primeira partida Que a gente tava invisível Então a gente já ganhou Agora tudo que a gente Tá tentando fazer É trollar e zoar Com a cara do Flint E pra poder fazer isso Pessoal A primeira coisa Que eu vou fazer aqui É encontrar com ele Porque essa daqui Vai ser a trollagem Da câmera Isso mesmo A gente vai fotografar O Flint Sem que ele queira Galera Porque se tem uma coisa Que o Flint não gosta É que a gente Zombie com a cara dele Então eu vou ficar aqui Me esperando Num lugar estratégico Pra tirar uma fotinha Com o meu celular Porque eu fiz um bug Pra liberar o celular aqui E ele tá vindo Ele tá vindo Agora eu vou ter que tirar A foto hein galera É agora Ele vai vir aqui Ai meu Deus Ele passou direto galera Pera aí galera Eu vou ter que correr Porque ele acabou de pegar Um menino bem aqui E aí vai ficar mais complicado De tirar aquela foto Então deixa eu preparar aqui De novo Porque eu acho que ele vai vir Daquela direção ali E aí eu vou preparar Pra tirar uma foto Bem legal aqui Tomara que não venha Um snooze do outro lado também Tá bom Deixa eu ficar aqui preparado Então E a gente vai tirar Uma foto Quando ele aparecer Tomara que ele não demore Mano na verdade Isso aqui tá meio que um jogo De terror galera Porque eu tô aqui Olhando dos dois lados Porque eu não sei de onde Que ele vai vir Aí eu tô aqui Tô com medo dele Ai meu Deus Tá aqui Pera aí Eu tentei tirar uma foto Mas acho que não funcionou Porque eu passei direto Só deu pra ver A perna dele Tá de todo jeito Eu vou postar essa foto Mas eu quero uma foto Mais bonita do que essa Pera aí galera Na verdade Eu voltei aqui pro jogo E ele não me pegou E também que eu descobri Um quarto bug Que é o bug De ficar invencível Mano Ele não consegue me matar Se eu tiver aqui Na câmera Olha só que coisa Mais engraçada Tá bom Então a câmera É meio que uma proteção Galera A gente tira a foto E ainda Zumba da cara dele Tá Eu preciso encontrar Com ele de novo Pra poder fazer esse teste Vamos ver onde é Que é que o Flint tá Mano Flint Cadê você Ó galera Ficou vermelho aqui Quer dizer que ele tá Pra esse lado Bem aqui ó Ó beleza Tem um akumatizado ali ó E vamos ver se ele vai Tentar me pegar Eu vou tentar atrair ele E agora eu abro a minha câmera E Uou Ele não consegue me pegar Dá uma olhada só Nisso daqui pessoal Agora é só a gente esperar Ele sumir daqui Pra gente poder Sair da câmera Mas olha Eu ainda tô vivo Mas se eu sair da câmera Ele vai me pegar Tá Então deixa eu clicar aqui E sair aqui Agora e Uou Ele ainda tá aqui Dá uma olhada só Nisso daqui Que loucura pessoal E olha Já chegou outro amigão aqui ó Que também não tá conseguindo Me pegar É Tudo bem que eles Venceram dessa vez Mas pelo menos Eu fiquei com uma foto Bem legal de dentro Do Monster Lab Hoje eu vou construir Uma prisão Pra trollar o Flint No PK-XD Agora ele vai ficar preso E não vai poder me pegar Dentro do Monster Lab Então se você quer ver Essa trollagem Já curte o vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho E pessoal Eu já tô aqui Dentro do Monster Lab E como vocês podem ver A gente tá jogando Monster Lab De um jeito Um pouquinho diferente Porque eu tô com aquele Super modo De edição avançada Que eu já mostrei Pra vocês Aqui no canal Que a gente consegue editar Lugares que não dariam Pra ser editados No PK-XD Mas agora A gente consegue E a gente vai editar Aqui agora O Monster Lab Pessoal E eu vou usar A construção Pra poder trollar O Flint Quer dizer Pelo menos eu vou tentar Né galera Porque o Flint Ele é muito rápido E poderoso Então eu preciso ser rápido Também na construção Então eu já vou preparar Aqui ó E vou vir nessa parte Aqui De itens básicos Aqui eu tenho alguns itens Que me lembram Tipo grades Galera E eu vou tentar fazer Sei lá Algum tipo de prisão Ou de base secreta Pra ele não me pegar E isso vai ser Muito, muito Engraçado Galera Tá ó Eu posso pegar aqui Por exemplo E criar paredes Que não existem E aí eu Compro essa parede aqui E agora Eu não posso passar aqui E ninguém vai poder passar Olha que coisa legal galera A gente tá tipo Tampando algumas partes Aqui no mundo Do Monster Lab Isso é muito, muito Engraçado galera E olha Parece que a gente Começou a pegar Algumas pessoas aqui mano E eu preciso Pegar ele também Já que ele tá pegando As pessoas aqui Tá bom Eu já sei o que eu vou fazer galera Eu vou encontrar o Snooze Porque o Snooze Ele é mais lento Então vai dar Pra gente poder trollar ele Facilmente Tá Vamos procurar pelo Snooze Aqui E a gente vai colocar Uma parede E ele não vai conseguir Passar galera Isso vai ser Muito, muito Engraçado Tá Só tem só um problema Né galera Isso daqui Ai é meio difícil Não Meu Deus O Flint tá aqui galera Eu vou precisar correr dele E dar uma despistadinha nele Tá bom Aí agora eu vou fazer o seguinte Vou preparar aqui E vou colocar uma parede Bem aqui ó Pronto Agora o Flint já não passa Ah Pera Uma pessoa atravessou minha parede aqui Mas não tem problema galera A gente colocou já uma barreira aqui E o Flint não vai mais passar por aqui Pelo que eu tô vendo As pessoas ainda conseguem Ultrapassar as minhas barreiras E isso é uma coisa boa galera Porque eu vou criar uma barreira Só pro Flint E não pras pessoas Entendeu E aí todo mundo vai conseguir passar E o Flint não Ou seja Isso vai ficar Muito, muito legal Mas pera Agora a gente precisa encontrar Com o Flint galera Ai meu Deus do céu Ele deve estar em algum lugar Por aqui galera Olha ele tá ali ó Beleza ó Já encontramos com ele aqui Agora vamos fazer o seguinte galera Vamos colocar uma barreira Bem aqui ó E vamos ver se ele consegue passar Ai meu Deus do céu Isso daqui tá ficando perigoso galera Ó Colocamos uma barreira Bem aqui E agora eu quero ver se ele vai conseguir Passar bem lá Pera aí Não Tinha um outro bichinho Que veio do outro lado E ele me pegou Pela fresta Tá pessoal Entrei aqui em outra partida agora Pra gente poder trollar o Flint Porque naquela outra partida Eu meio que descuidei E aí aquele outro bichinho Veio do outro lado Eu acho que o Flint Tramou um plano com ele Porque vocês viram O Flint me distraiu E ele veio do outro lado Mas se eu tivesse me escondido Ele não teria me pego galera Então agora A gente vai se preparar Pra colocar aqui ó Mais itens desse E eu duvido Que eles vão conseguir Me pegar agora Porque eu já estou 100% preparado Mano Isso mesmo ó E eu já vou começar A fazer algumas coisas aqui ó Tipo alguns reforços Olha só Eu posso pegar esse item aqui ó E colocar bem assim galera Assim o Flint Não vai conseguir Ultrapassar Eu acho que esse aqui É o item perfeito ó Porque a gente pode pular E o Flint Não consegue passar aqui E as outras pessoas Conseguem passar Ou seja Eu vou sair espalhando Esse tipo de item Bem aqui ó Pelo mundo Do Monster Lab Assim desse jeito O Flint Não vai conseguir Ultrapassar ó Por exemplo Aqui eu já vou colocar Uma barreira dessa Uma muralha galera E o Flint Ele está em algum lugar Por aqui por perto Eu só preciso descobrir Aonde é Que ele está Deixa eu virar aqui E colocar mais uma proteçãozinha Dessa E olha só galera É a hora da verdade O Flint Ele está bem aqui Será que ele vai conseguir Passar das minhas grades Protetórias Ai meu Deus do céu Vamos testar Porque eu estou a fim De descobrir isso daqui Mano E meu Deus Olha só galera O Flint está bem aqui ó Será que ele vai conseguir passar? Olha só Ele não passa galera Está vendo só isso daqui mano? Olha só o Flint Ele não consegue passar Ou seja A gente criou uma prisão Contra o Flint Tá bom Agora eu tenho uma ideia galera A gente precisa prender o Flint Aqui nesse lugar Vocês podem ver que o Flint Ele está por aqui Em algum lugar Então a gente vai precisar Prender ele ó Ele está ali Vamos tentar passar Para cá aqui agora E tentar prender ele Nesse lugar aqui ó A gente vai criando Tipo barreiras Protetórias Contra o Flint Ai meu Deus do céu Ele está aqui Ai meu Deus Tá quase que ele me pegou galera Meu Deus Que susto que eu tomei Agora ó O Flint ele está para cá ó Vocês podem ver que ele está bem aqui ó E agora eu vou virar aqui E ai Beleza Galera Acho que eu consegui botar uma barreira protetória Será que deu certo? Não Eu me descuidei E ele me pegou de novo Mas só está faltando um livro Então de qualquer jeito A gente conseguiu ganhar essa Muito fácil E na próxima partida Eu vou pegar Tá pessoal Agora que a gente já testou E a gente viu que o nosso plano dá certo A gente vai conseguir finalmente criar a armadilha perfeita para o Flint Que é basicamente atrair e meio que se sacrificar Galera Sim Eu vou precisar me sacrificar pelo meu time Pela minha equipe Mas é por uma boa razão E eu acho que isso vai dar certo ó A minha estratégia vai ser a seguinte Eu vou colocar primeiro um círculo desse daqui ó Como vocês podem ver Tem um círculo aqui E agora eu vou esperar o Flint chegar aqui galera E aí eu vou colocar outro círculo desse E agora é só esperar que ele caia E fique preso aqui dentro junto comigo galera Vocês estão vendo que tem um outro círculo bem aqui E agora ele vai ficar preso comigo assim que ele passar Tá galera mas o Flint ele está demorando muito para aparecer Então eu não posso ficar simplesmente esperando que ele apareça Então o que eu vou fazer é o seguinte Eu mesmo vou procurar por ele galera Sim ó Pera que eu vi ele já está aqui nessa área aqui Meu Deus do céu Tá ele acabou de aparecer ali galera Agora a gente tem que armar a estratégia perfeita para trollar o Flint Que é essa daqui ó Eu coloquei dois itens desse E agora quando ele vier aqui para poder me pegar Ele vai meio que cair na minha armadilha Porque ele vai cair bem aqui galera Na verdade ó Deixa eu colocar até mais para cá assim ó Olha só ele vai tentar me pegar agora Bom galera é isso que eu preciso que ele faça Ele precisa vir aqui para poder me pegar mano Na verdade ele tem que vir até mais perto aqui ó Vou ficar aqui em cima Que aí ele não vai ter nem a chance de me pegar aqui mano Tá ele estava aqui agora Onde será que ele foi parar? Tá galera ele deve estar vindo para cá Olha só galera ele está aqui do outro lado mano Meu Deus do céu Está vendo só Ele tentou me pegar bem aqui mano Tá será que eu consegui aplicar alguma estratégia bem aqui Para poder prender ele Ai meu Deus será que deu certo isso? Não deu certo galera Tá eu vou ter que precisar colocar isso aqui Mais para aquele lado ali ó Ai meu Deus eles estão vindo tentar me pegar aqui galera Beleza deixa eu tentar prender ele bem aqui assim ó Ai meu Deus olha só Quando eu coloco aqui ele não consegue me pegar Isso é uma estratégia boa pessoal ó Beleza ele vai tentar me pegar aqui agora E eu vou prender ele aqui galera Olha só isso aqui Beleza prendi E agora onde é que ele vai parar? Toda vez que eu utilizo essa estratégia Ele vai subir e aparecer em outro lugar totalmente diferente Tá galera então eu tive uma estratégia um pouquinho diferente Que eu acho que vai ser melhor Quer prender o Flint dentro da sala dele mano Sim isso mesmo Então eu vou ficar bem aqui ó Na sala dele Meu Deus eu consegui prender ele mesmo Tá galera agora a estratégia perfeita Olha só o Flint está ali bugado Por causa das traps que eu coloquei E olha só eu vou tentar tirar ele dali agora ó E ele vai ficar preso nessa sala aqui Ele não vai conseguir passar Olha só que legal ó Flint eu estou aqui Vem me pegar Meu Deus galera Olha só o Flint Ele está todo travadão aqui bugado Olha só que legal Beleza eu consegui chamar a atenção dele Mas mesmo assim ele não consegue passar galera Isso é muito engraçado mano Então eu vou aproveitar e colocar até mais umas armadilhas Bem aqui ó Epa Meu Deus galera tá A gente tem que tomar cuidado Porque toda vez que a gente coloca um móvel aqui ó A gente meio que move ele de lugar Olha só a gente pode meio que controlar o Flint É tá Eu acho que agora eu meio que acabei soltando a besta né galera A fera O Flint Mas então agora a gente tem que procurar pra saber Onde é que ele está mano Ai meu Deus do céu Onde que o Flint foi parar Olha só Ele tá bem aqui agora Mas ele não vai conseguir me pegar Jamais Porque a gente conseguiu prender ele Enfim Isso foi muito muito engraçado E agora a gente ganhou Porque o Flint tá preso aqui galera Olha só Ele tá aqui em algum lugar Só que eu não sei direito aonde mano E ele não consegue pegar a gente E agora A gente conseguiu vencer dele Acho que você tá preso Hoje eu vou espionar o Flint Pra ver o que ele faz Quando ninguém está olhando no PK-XD E se você também tá curioso pra descobrir o que ele apronta Já deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho E pessoal Eu já tô aqui dentro do Monster Lab E a primeira trollagem que a gente vai fazer com o Flint É a trollagem da construção Porque como vocês podem ver Eu tenho aqui o meu super modo de edição Dentro do minigame E peraí Acho que dessa vez Deu um pouquinho errado Porque a gente não tá enxergando as coisas O que me deu uma ideia De fazer uma trollagem diferente Que vai ser A trollagem de espionar o Flint Isso mesmo Porque olha só A gente não consegue ver as paredes do jogo aqui e tal Mas a gente consegue ver duas coisas O Snooze tá lá do outro lado do window E o Flint tá ali Então a gente pode ajudar o pessoal A ficar jogando aqui dentro do minigame Mas isso é claro Longe do Flint né galera Já que o Flint tá daquele lado A gente pode procurar os livros por aqui Por perto Tá vendo só Essa daqui Eu vou chamar de A trollagem do Raio X Porque essa é muito Muito engraçada também Olha só Eu consigo ver que o Flint tá lá do outro lado Então eu não preciso me preocupar Já que eu sei que não vai ter ninguém por aqui Pra me pegar E uma coisa boa também É que eu tenho o poder de teleportar Então sempre que eu me perder aqui Eu posso simplesmente Me teleportar E eu vou lá para o centro E aí eu consigo me achar novamente Mas eu tô reparando uma coisa aqui Que é meio estranha pessoal Esse bug misterioso Que deixa as paredes todas invisíveis Basicamente Pelo que eu tô vendo Também deixa Os livros invisíveis Porque eu não tô vendo livro nenhum aqui E opa galera O Flint tá bem aqui Olha só isso daqui Parece que ele tá perto de mim Mas na verdade Ele tá muito longe Porque tem uma parede bem aqui galera Então ele não consegue me pegar Olha só Eu vou aqui Mas ele não vai me pegar Olha que coisa doida Tá Mas agora já tá ficando perigoso Porque ele vai entrar aqui na sala Onde eu tô E olha Quase que ele me pegou Dá pra gente ficar espionando ele Em todos os cantos Ele tá correndo atrás da menina Boa água Boa água Boa água Porque tu vai morrer Eu não quero morrer Não ouve 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 Rápido Meu Deus do céu Flint Deixa ela em paz Olha só Ele vai pegar um menino bem aqui agora Que ia entregar o livro Não é possível galera Tá bom Então eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou me esconder aqui E esperar o Flint sair daqui de perto Olha só Ele pegou uma pessoa bem ali galera E agora o livro deve estar por aqui Em algum lugar Tá boa Deixa eu esperar o Flint passar pra lá galera Beleza Ele correu atrás de outra menina Agora eu preciso esperar E ir bem aqui ó Beleza Eu acho que era bem aqui Que o livro tava Não era Mas peraí Eu não consigo ver o livro Assim como é que eu vou pegar galera Eu tenho certeza que tinha um livro bem aqui Ele tava aqui ó Mas o menino foi E pegou Então tá tudo bem Pelo visto Isso ainda tá dando certo O Flint tá bem aqui E nessa partida A gente conseguiu espionar ele Até demais Pessoal Ele não consegue pegar a gente Mesmo a gente estando aqui Sem enxergar direito as coisas O que é muito engraçado Olha ele ali galera A gente já despistou ele de novo Então Acho que a gente vai ter que espionar ele Mais na próxima partida Tá pessoal Agora a gente vai espionar de novo o Flint Mas eu vou aproveitar Pra comprar mais poderzinhos aqui Porque caso a situação fique complicada A gente pode usar esses poderes Pra voltar pra nossa base Onde é seguro Então agora É só eu ativar aqui O modo de raio X dentro do minigame Uou Galera Olha só que coisa engraçada Vem ali Vocês viram aquilo? Pera aí O Snooze Ele tava Acordado Mas não tem ninguém ali por perto Eu acabei de descobrir O segredo do Monster Lab Na verdade O Snooze e o Flint Spawnam no mesmo lugar Que é aqui no centro Pra quem não sabe O Flint Ele spawna bem aqui Ou seja Ele nasce aqui Na base dele E daqui Ele vai procurar as pessoas Mas eu achava que o Snooze Ficava por aí Espalhado Mas não O Snooze Ele também nasce bem aqui E daqui Ele vai pra outros lugares Igual agora Ele foi deitar bem ali Eu acho que um bom lugar Pra gente poder começar A nossa trollagem Vai ser exatamente bem ali Onde o Snooze tá Galera Que é nessa região Bem aqui Na verdade O Flint tá bem aqui Parece que o Flint percebeu A minha presença aqui E ele tentou correr atrás de mim Galera E olha só como que funciona Quando o Flint Ele percebe que a gente tá aqui Ficou vermelho O Flint Ele vai começar a correr Atrás da gente Na verdade Ele só vai correr atrás da gente Depois Porque agora Eu vou acordar o Snooze De propósito Galera Deixa só esse menino Passar com o livro aqui também Porque eu não quero Atrapalhar ele Mas olha só Que coisa engraçada O Snooze Ele tá bem aqui Pessoal Meu Deus do céu Será que eu também Consigo usar O meu bug aqui Da prisão Pra poder trollar O Snooze Galera Tá Deixa eu testar isso daqui Eu vou colocar alguns móveis Bem aqui nessa parte Pro Snooze Ele não conseguir me pegar Vou colocar esse móvel E agora Esse móvel aqui Também Meu Deus Galera Acho que o Snooze Sentiu a minha presença Aqui Vocês viram Ele virou pra cá Na verdade Foi o Flint Que fez ele virar pra cá Meu Deus do céu Será que o Flint Percebeu que eu tô aqui Meu Deus galera O Flint tá vindo pra cá É melhor assim Eu correr Pra base mesmo Porque Meu Deus O Flint tá chegando Muito perto de mim Meu Deus do céu Ele tá chegando Muito perto galera Aí será que eu tô seguro aqui Eu vou ter que me teleportar Mano Eu prendi aqui Em algum canto galera Que o Flint Tentar me pegar Agora ele vai teleportar Pra longe daqui E tá Ele foi lá Pro outro lado Meu Deus Ainda bem galera Que ele foi lá Pro outro lado Porque se ele tivesse Vindo pra cá Eu tava Frito o frentinho Porque eu não ia conseguir Fazer o meu plano máximo Que é trolar O Snooze Aqui ó Tá Deixa eu colocar mais Algumas barreiras aqui Assim Pro Snooze Não conseguir passar Quer dizer Eu acho que o Snooze Não consegue passar Né galera Vamos testar isso agora Porque o Flint Eu sei que não consegue passar Mas o Snooze Ai meu Deus Tá A barreira tem que abrir Aqui também Tá Quando ela abrir Eu vou testar Isso aqui agora Pessoal Beleza Deixa eu chamar a atenção Do Snooze Snooze Acorda Ai meu Deus Corre Tá bom Ele não consegue passar Tá vendo só galera Eu pulo pra cá E ele não consegue Basicamente Me pegar Olha que engraçado Isso daqui mano Ele ficou tão bravo Que ele foi deitar Lá do outro lado Snozinho Tá acordado Venha aqui me pegar Bebezinho Quer dizer Não vai me pegar não Porque eu sou muito profissional Olha só galera Ele e o Flint Estão aqui desse lado Mas não vão Ah meu Deus Agora já era galera Agora já era A porta se fechou ali E eu não vou conseguir Passar aqui Ai eu tô preso Eu tô preso nesse lugar Meu Deus do céu Tá os dois atrás de mim galera Eu tô cercado aqui mano Tá bom Poder da construção Constrói aqui Tá bom Deixa eu construir Mais uma passagem Pra mim aqui Tá bom Agora eu construo Pra cá E tá Basicamente não deu certo Porque o minigame Já acabou E a gente não ganhou Mas a gente conseguiu Espionar eles demais Hoje eu vou construir Uma base 100% segura Contra o Flint E os seus monstros No PK XD E a cada like Nesse vídeo A nossa base Vai ficar mais forte Então deixa o like Aqui embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho E é claro que pra isso Eu tô aqui dentro Do Monster Lab Agora pessoal E eu não posso esquecer De fazer uma coisa Eu vou aproveitar Já que a gente tá Bugando tudo aqui dentro Eu vou até mudar Minha roupa E eu vou colocar aqui Um chapéuzinho Que me lembra Um chapéuzinho De construtor Que é esse chapéu Aqui do Halloween Então deixa eu aproveitar Pra comprar esse chapéu aqui Meu Deus Eu tô comprando coisa Dentro do Monster Lab Galera Que loucura Pronto Já fiz minhas compras E agora eu tô com esse chapéu aqui Que é um chapéu de construtor Assim ficou muito mais legal Pra gente poder sair Construindo pelo mundo Do PK XD Aqui E mais seguro também Porque hoje A nossa missão É construir uma base 100% segura E secreta Contra o Flint Será que a gente vai Conseguir fazer isso? Olha só O Flint ele já tá Por aqui E antes dele me pegar Eu preciso escolher Aqui um lugar Pra gente fazer A nossa base secreta Vai ser um lugar Que ele não vai poder entrar E eu acho que eu já sei O lugar perfeito Pra isso galera Dá uma olhada só Vamos vir por aqui E vamos entrar Lá na sala dele Galera E eu acho que a sala dele Vai ser a minha base secreta Aqui dentro do minigame Isso vai ser muito engraçado E a sala secreta Vai ser um lugar Onde a gente vai poder vir E ficar saindo E entrando Sem que ele possa nos pegar Então já vamos aproveitar E colocar bem aqui Uma gradezinha dessas E agora desse lado aqui A gente coloca essa daqui Que tem uma portinha Isso mesmo galera Tá Mas antes deixa eu tentar tirar Porque eu coloquei ela Ah Vamos colocar ela aqui mesmo Galera Tá meio torto Mas não tem problema E meu Deus galera Vocês podem ver Que já tem até um bichinho ali E o Flint também tá aqui E vocês podem ver Que eles não estão conseguindo Entrar aqui Só que como eu tô meio bugado aqui Eu também não tô conseguindo colocar Beleza galera Conseguimos colocar aqui O nosso item secreto Só que ele não pode Tá em cima de nada Pra eu clicar aqui Então deixa eu tentar Tirar aqui E meu Deus galera Eu coloquei dois itens desses Duas portas E agora Como que eu vou tirar Essa porta daqui Pra deixar a nossa base secreta Ó Eu tenho que dar um jeito De abrir a porta aqui Sem que eles me peguem Beleza Abri as duas portas Será que eles passam na porta Galera Meu Deus Tomara que não né Porque por enquanto Já tá muito seguro assim Mas ó Deixa eu vir mais pra cá Pra eles poderem parar De olhar pra mim Mano ó Agora eles não tão mais bravos Como que eles vão subir Meu Deus Pera aí Um deles spawnou aqui Que isso galera Pera aí A base secreta Parece que não é tão secreta assim Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada E nem tão segura Como assim o Flint Pera aí galera O Flint veio parar aqui dentro mano Quer dizer que minha base secreta Não é mais tão secreta assim Olha só O Flint ele Ele se teleporta Mas como assim ele pode Se teleportar aqui pra dentro Então Aqui não é um local seguro Porque eu posso estar aqui Tranquilamente E o Flint se teleportar Aqui pra dentro Então Quer dizer que esse local Não é tão seguro Quanto eu tava imaginando Tá bom galera Pelo jeito Eu ia aproveitar aqui ó Pra colocar vários itens bem legais Coisa de hambúrguer E coisas secretas aqui Que eu gosto bastante Mas Não deu pra gente fazer isso agora Porque o Flint Ele entra na nossa base secreta Então Acho que a nossa base secreta Vai ficar em outro lugar E não nessa partida né Porque nessa partida Já não vai dar mais tempo Pra gente construir nada Isso ficou muito bugado Senhor Flint Ai meu Deus do céu Tá Eu não sei porque eu fui sair da base secreta E eu acabei dando de cara Com o monstro Mas Vamos tentar na próxima partida Onde provavelmente A gente vai conseguir fazer isso Tá E pra gente poder fazer isso Então Eu entrei aqui em uma outra partida Porque agora Eu fiquei até mais animado Porque eu descobri Que dá pra você Continuar com a construção Que você fez em partidas passadas Aqui na mesma partida E lógico que eu vou fazer isso Lá pelo outro lado Porque o Flint já tá ali E eu não posso correr risco De ele me pegar Logo agora Que a nossa base secreta Vai ficar tão legal Pessoal Meu Deus do céu Tá Então eu vou aproveitar E usar o meu boost de velocidade Pra gente chegar mais rápido aqui Na nossa base secreta Ih Pera aí Agora A construção não tá aqui Pera aí galera E o Flint tá vindo atrás de mim agora Isso que é o pior Pera Eu achei que o portão Ia continuar lá mano Agora o Flint tá vindo atrás de mim E eu não vou conseguir entrar na base secreta Ah Mas isso não vai ficar assim não É lógico que eu vou entrar nessa base secreta Depois de eu disfarçar dele Sai daqui Flint seu feioso Tá Vamos pelo outro lado Porque ele tá daquele lado ali Tá olha Tem um bichinho bem ali E eu vou passar por ele agora galera Deixa eu passar aqui rápido Beleza Entramos na base secreta Agora vamos colocar aqui os itens Tá beleza Vamos colocar aqui logo Só um portão desses aqui E eu acho que isso já vai ser o suficiente E é claro pessoal Que pra fazer isso Eu precisei entrar em uma outra partida aqui Do PKXD Porque como vocês repararam Eu acabei de descobrir uma coisa muito legal também A construção que a gente faz na última partida Fica nessa partida ainda Então quer dizer que agora a porta vai tá bem aqui E tudo que a gente vai precisar fazer É só decorar esse lugar Pera aí A porta não tá aqui não Onde é que tá minha porta galera Eu acabei de colocar Ah já sei O Flint deve ter tirado A porta só continua aqui se o Flint não ver Se ele ver que a porta tá aqui Ele vai tirar Então vamos colocar só uma porta bem colocada aqui galera E essa porta é muito resistente Porque ela é uma porta muito forte Então colocamos aqui E essa porta é meio chata de você tirar também Porque se você coloca Não dá pra clicar pra tirar a porta bem aqui pessoal Isso é uma coisa muito muito chata Beleza Consegui aqui colocar uma porta E agora quando a gente for precisar sair É só a gente fazer assim ó Vamos deixar ela aberta por enquanto Porque como a gente já viu O Flint Pera aí Eu coloquei duas portas Aí não dá pra gente sair né galera Com duas portas Ai meu Deus do céu Noylan O que que você foi fazer Tá bom Pelo menos a gente pode sair aqui pelo lado Ou então a gente pode sei lá Abrir as duas portas ao mesmo tempo Será que dá pra gente abrir Pra clicar pra abrir as duas galera Eu acho que não dá Mas tudo bem Vamos deixar a porta assim aberta Por enquanto No caso Ela tá fechada E agora Vamos colocar aqui alguns itens Que a gente precisa Na nossa base secreta Tipo isso daqui Isso daqui é a máquina do Flint Pra fazer maldade com a gente E sabe o que é melhor No lugar dela Isso mesmo Hamburguer E máquina de hamburguer Então deixa eu procurar aqui ó Itens de cozinha Olha só Itens de cozinha bem aqui E agora eu posso simplesmente Vir aqui ó E colocar Uma máquina de hamburguer Olha só que legal Beleza Máquina de hamburguer saindo Olha só Agora a gente tem Hamburguer infinito Dentro do Monster Lab E pronto galera Agora eu vou colocar Mais uma máquina de hamburguer Aqui também Desse lado Porque hamburguer Nunca é demais E aqui desse lado Não Acho que hamburguer Já tá demais sim Eu vou colocar aqui ó Cadeiras Porque a gente vai ter aqui Já que tem uma mesa A gente pode fazer uma sala De jantar aqui Meu Deus Isso vai ficar muito legal Então vamos colocar Uma cadeira dessa aqui E mais uma desse lado Acho que eu vou colocar aqui Três cadeirinhas Pessoal E mais uma aqui Desse lado Assim eu posso chamar Três pessoas Pra vir comer um hamburguinho Comigo Dentro da sala do Flint E fazer uma trollagem Com ele Mas Eu acho que isso vai ter que ser Na próxima partida Porque essa a gente ganhou E olha só A nossa sala decorada aqui 100% protegida Tá galera Pro começo da nossa saga De construtor Aqui dentro do Monster Lab Eu acho que já foi muito legal A gente colocou Uma porta Na verdade duas E a gente vai ter que tirar Uma das portas de lá depois A gente também colocou Máquina de hamburguer E cadeira E eu espero que elas continuem Pra gente melhorar Essa base secreta No próximo vídeo Então aproveita E já comenta aqui embaixo O que você gostaria de ver Nessa base secreta aí Talvez uns brinquedos Ficaram faltando lá Pro pessoal Ficar pegando as coisas E eu brincando Enquanto o Flint Tá lá do lado de fora Muito bravo comigo Eu não sei Mas a gente vai colocar Muitas coisas legais lá Tudo bem pessoal Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 E tchau